É, e agora, mãozinha, eu preciso do meu Café Zaire. Obrigada! É, não dá pra abrir mão, pra gente ter mais disposição, pra trabalhar, pra vida, tem que tomar um cafezinho. E o cafezinho que eu escolhi, que a equipe do Acrecia escolheu, e que você que tá em casa também escolheu, é o Café Zaire. Hora de falar da NutriHome, uma empresa preocupada com a sua alimentação. Olha, se você desistiu de fazer dieta porque é difícil manipular esses alimentos em casa, a NutriHome entrega tudo prontinho pra você, no almoço e no jantar. São pacotes semanais, mensais, que facilitam muito a vida de quem quer fazer dieta com saúde, economia e muito sabor. Olha, são deliciosas as refeições NutriHome. Balcão de negócios de hoje do Acrecia Amazonessia quer falar pra você dessa empresa que faz toda a diferença na vida de homens, mulheres e crianças. Toda a sua família pode ser NutriHome. Faça contato com a nutricionista Danila Torres e melhore a sua qualidade de vida, a sua saúde e o peso da balança com NutriHome.